Música Dois homens foram presos em Novo Airão, município da região metropolitana de Manaus. Eles são acusados da morte de dois vendedores semana passada na região do Baixo Rio Negro. Fred Rocha tem outros detalhes. Olá Amaral, Arles São Paulino Bastos e José Domingos Souza Mendes foram presos na comunidade Paraná do Moura e apresentados aqui no 19º DIP na zona oeste aqui da capital. Os dois são acusados de matar outros dois homens que trabalhavam vendendo estivas pelas comunidades ribeirinhas. O caso aconteceu na semana passada. A polícia acredita que os trabalhadores foram vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia acredita também que após o crime, os corpos foram jogados na água e só foram encontrados na última segunda-feira. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Depois de anos de abandono, escolas públicas de Maués no interior do Amazonas são reformadas. A meta é melhorar a qualidade da educação no município que tem alcançado boas médias no IDEB. As águas na região médio Rio Amazonas, na área territorial de Maués, distante 270 quilômetros de Manaus, aos poucos vão cobrindo as terras de várzea baixa. Só que a maioria das comunidades rurais ribeirinhas fica em barrancos bem altos. Nossa visita às localidades é para mostrar a situação de abandono de dezenas de prédios escolares espalhados pelos beiradões. Na comunidade Santo Antônio do Chirora, no rio Apuquitaua, a escola está com o telhado destruído. Vira o abrigo de morcegos e as crianças assistem aula nesta casa de madeira que está sem duas paredes. De 2003 a 2013, segundo a Secretaria Municipal de Educação, nenhuma escola foi construída, reformada ou ampliada na zona rural de Maués. E o que é pior, nesse período, o número de comunidades passou de 168 para 210. A área rural foi esquecida ultimamente, tem mais de 10 anos que nós não percebemos essa ampliação. Nós visitamos escolas que só tem uma sala de aula que é necessário fazer ampliação. E além da ampliação, nós visitamos escolas que só tem a sala de aula, não possui banheiro, não possui dependência, além de sala de aula. Das 168 escolas existentes, 11 já foram reformadas e ampliadas, como esta da comunidade Ilha do João, no Laguinho da Veracruz. Com duas salas de aula, abriga 32 alunos nos três turnos. O prédio foi construído no ano passado, porque sempre era derrubado pelos temporais. Isso atrapalhava os estudos das crianças e dos jovens? Um pouco atrapalhou, porque passou, foi o resto do ano que não tive aula aqui, estudava por ali pelas casas, pela igreja, pelo centro social, estudava por ali, pouco atrapalhou. Outras 33 escolas na zona rural, a partir do primeiro semestre do ano que vem, também serão reformadas e ampliadas. Mas o desafio maior será construir escolas nas 42 comunidades que ainda não têm e contratar 130 novos professores. Agora imagina, 10 anos que não se constrói, não se reforma a escola. Eu estou entregando três escolas novas na zona rural. São aí mais de 50 salas de aula, praticamente, que a gente entrega. Além disso, essas conquistas fazem com que a gente tenha a melhoria no IDEB. Professor na zona rural tem que saber lecionar todas as matérias, e não só para a criancinha, também para os jovens e adultos. Língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia, língua inglesa, ensino religioso e educação física. É só você? Só eu. Depois de recuperar e superar nota máxima no índice de desenvolvimento do ensino básico, o IDEB, nas escolas da rede municipal da cidade, a meta agora é atingir o índice em 90% das unidades educacionais da zona rural. Esta escola no bairro Santa Luzia, próximo ao centro da cidade, alcançou nota máxima do IDEB, e é a unidade modelo para as outras. Hoje a nossa média está mais de 4 no IDEB. Nós éramos 3 e pouco do IDEB, está quase 5, sendo que uma escola ultrapassa esse limite. Todas as escolas que foram colocadas metas do IDEB de um ano para o outro, todas elas a gente conseguiu ou alcançar ou superar as metas. Na terra do Guaraná, o que não falta aos moradores é energia, disposição e vontade de vencer. Eles já são campeões, acostumados a vitórias, mas agora, querem bem mais que isso? Você vai conhecer quem são os atletas que podem representar o Amazonas nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Valdeci Silva, atleta da luta olímpica. No currículo, vários títulos, dentre eles um brasileiro e uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2006. São 16 anos de carreira. Em 2008, quase realizou um sonho, disputar uma Olimpíada. Em 2008, eu fui para a seletiva das Olimpíadas, acho que foi de Beijing, e lá eu tive o rompimento do ligamento, do joelho direito. E eu passei três anos sem lutar. Depois disso, ele deu a volta por cima. Desde 2011, integra a seleção brasileira. Na bolsa, o símbolo de um sonho, o Isonés Olímpico. Mas a tarefa não será nada fácil. Valdeci precisa disputar sete competições, inclusive a seletiva olímpica. Se depender da fé e do esforço, a vaga pode estar bem próxima. Quando a gente confia em Deus, acredita para tudo dar certo nas nossas vidas. Então a gente está trabalhando arduamente todos os dias, de manhã e de tarde, se sacrificando ao máximo para poder conseguir essa vaga. E há dois anos do objetivo, ele treina como se a competição já fosse amanhã para a Federação Amazonense de Luta Olímpica. O fato do Brasil ser sede dos Jogos pode ajudar na conquista da vaga. A chance dele é muito grande. Ele já vem há vários anos se destacando na seleção brasileira, representando o Brasil. Então é uma classificação diferente. Por ser o país sede, se torna até um pouco mais fácil. Não que seja fácil, mas é um pouco mais fácil a seletiva, porque vai ter um número maior de vagas e alguns podem ser convidados. E a gente está brigando justamente para entrar na questão dos classificados, não está esperando somente um convite. Do judô pode vir outra representante. Esta é Rafaela Barbosa. Ela é a única mulher com chances de chegar aos Jogos do Rio em 2016. Rafaela é a segunda colocada no ranking nacional na categoria até 52 quilos. A atleta sabe que tem um caminho muito difícil pela frente. Estou treinando em média, acho que mais de sete horas por dia. Estou treinando bastante. E é isso aí. Cada vez mais intensificar os treinos. Na última semana dá uma relaxada para descansar o corpo, mas estou bem focada. A judoca vai participar da seletiva que define a vaga já no próximo dia 13 de janeiro. Para o pai de Rafaela, a filha é um exemplo a ser seguido. O exemplo da Rafaela mostra que quando o atleta vive sobre os princípios da disciplina, da dedicação, faça chuva ou faça sol, ele está treinando, ela mostra que qualquer amazonense pode chegar também a disputar uma seletiva das Olimpíadas. E é com mais de 150 medalhas conquistadas que o atleta vai em busca dessa conquista. Do tatame para a mesa. Habilidoso, com uma raquete e uma bolinha, faz até malabarismo. Tudo isso ele aprendeu durante os 23 anos dedicados à modalidade. Para conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos, ele precisa disputar quatro etapas da Copa Brasil e um campeonato individual já no próximo ano. Se ficar entre os três melhores do ranking, irá para a seletiva nacional e daí para o pré-olímpico. Só então será definida a seleção brasileira de tênis de mesa. O Fá, olha, nada fácil, hein? O caminho é difícil, mas não é impossível, né? Já consegui participar de outras seletivas, né? Então basta a gente se focar, se dedicar, ter fé em Deus que a gente consegue. Mas só a possibilidade de chegar aos Jogos faz quem treina com ele todos os dias sonhar alto. Eu sonhei pelo menos em chegar ao nível dele, que já é um nível muito bom. Se depender do histórico dessas três estrelas do esporte local, o Amazonas tem tudo para brilhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. E claro, também interagir conosco pelo nosso número do WhatsApp. Obrigado pela sua audiência. Tenha um ótimo sábado, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.